Olá pessoal, eu sou o Fernando da SoGames e estou aqui com mais um vídeo de FIFA 23. E dessa vez eu vou responder aqui uma pergunta, pessoal falando que como entrar no footdraft sem gastar moedas e sem gastar FIFA Coins. Vamos lá pessoal, só tem uma maneira de você fazer isso. Mas antes de eu mostrar aqui para vocês, eu vou pedir aí que você siga o canal. Ajude a gente aí seguindo o canal e se você gostar do vídeo, você deixa o like, tá bom? Então vamos lá pessoal, entrar no footdraft grátis. Pessoal, só existe um jeito de entrar no footdraft sem gastar nada. E eu vou mostrar aqui agora para vocês. Aqui em cima tem início, aí você aperta aqui o R1, jogar, tá? E aí você vem aqui para o menu aqui embaixo, momentos, squad battle, divisão rivais, foot champion, amistosos e draft para um jogador. Tá vendo? Bem aqui embaixo. O que que você vai fazer? Você vai clicar aqui. E aí pessoal, o único jeito de você entrar no draft grátis é através desses tokens de draft, tá? O que que é o token de draft? O token de draft, ele vem nos pacotes, tá? E agora, como já está aí perto de ser lançado o próximo futebol da EA, tá? Que vai deixar de ter o nome FIFA, tá? O próximo futebol da EA vai se chamar EA Esportes FC. Eu tenho falado que é o EA Esporte Futebol Clube, tá? Então, geralmente, quando está assim próximo de sair o outro lançamento, né? O próximo lançamento do jogo, eles colocam muitos tokens de draft nos pacotes, tá? E aí acaba que você consegue esses tokens de draft que você não precisa... Ó, eu vou contar aqui, ó. Quer usar o token de draft? Não. Então, se você não usar, você tem que entrar com 15 mil moedas ou 300 FIFA Points, tá? Mas eu vi gente entrando sem gastar. Sim, ó. Volta. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo ali, ó? Draft pra um jogador. Aí ali em cima, ó, tá vendo? Ó, circulei ali. Ali tem assim, ó. Três entradas do Ultimate Draft. Ou seja, eu tenho três tokens de draft, tá? Três tokens de draft. Esses tokens me permitem jogar o draft grátis, tá? Na verdade, não é grátis. É como se fosse uma premiação que você abriu num pacote. E aí, quando você for entrar, ele já faz essa pergunta. Quer usar o token de draft para entrar? Aí você vai colocar sim, vai apertar, e aí você não vai gastar nada. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, vou pedir aí pra vocês, mais uma vez, siga o canal. Ajude aí no crescimento do canal, pra que eu possa aí trazer mais vídeos para vocês, tá bom? E se gostou do vídeo, o vídeo lhe ajudou, deixa o like, tá bom? Eu sou o Fernão da Soul Games e vou ficando por aqui. Valeu, fui! E aí, eu sou o Fernão da Soul Games e vou ficando por aqui.